Fala pessoal, beleza? Jones aí com vocês, tudo bem? Gente, seguinte, eu não ia comentar esse assunto, mas eu acho relevante comentar que alguém pode estar passando por isso e esse vídeo pode te ajudar de alguma maneira. Eu tava conversando com algumas pessoas hoje, ontem à noite, né? Isso aí é um assunto de uma outra pessoa e essa pessoa, ela é obesa. Ela... a pessoa comentou comigo e falou assim, olha, velho, de beleza, não vê nada nela. Não tem nada de beleza, mas é uma pessoa muito inteligente. Ah, lembrei, eu tava falando sobre pessoa inteligente, eu falei, cara, eu sou um cara inteligente, mano. Eu sei fazer minhas escolhas hoje, mas antigamente eu era burro, porque essa pessoa me lembrou de 4, 5 anos atrás como eu era. Eu falei, velho, eu era um inútil, o cara burraço nas escolhas. Então eu usava da beleza, porque eu já fui bonito, queira aceitar você ou não, eu já fui muito bonito, beleza? Eu usava da beleza, só, não tinha conteúdo nenhum. Então, pessoal, essa pessoa, aí ela abriu o Facebook, assim, olhando assim, realmente, eu acho que essa beleza, ela tá nos olhos de quem vê. Então eu acho que cada um tem o seu padrão de beleza, cada um gosta de um estilo de pessoa. Não faz o meu estilo, entendeu? Não faz o meu estilo de mulher. Mas despertou a intenção de saber quem era essa pessoa quando eles falaram. Ela é muito inteligente. Passou em não sei quantos concursos, não sei quantas bolsas pra fazer advocacia, né? Sei lá como tu fala. Ela vai se formar em advocacia, ela quer ser advogada. Aí, papo vai, papo vem, surgiu um assunto assim. Aí as pessoas ficavam na cabeça dela, dizendo assim. Viu, tem um fulaninho ali, uma carga meio pancada da cabeça, tomava um remedinho controlado, tá ligado? Viu, você tem que ficar com ele. Olha pra você, quem que vai querer você ser? Olha isso aí. Meu, ninguém vai querer você. Ali tá de bom tamanho. E a pessoa, por ter a autoestima baixa, olha porque que eu falo pra vocês que o desenvolvimento pessoal, ele é importante na sua vida. Pra você saber quem você é e o que você merece. Quando você tá com a sua autoestima baixa, você fala assim. Nossa, eu não mereço nada. Qualquer coisa pra mim serve. Não tem um ditado que fala assim. Quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar está bom. Na vida sentimental é a mesma coisa. Quando você não sabe o que você merece, qualquer curva de rio, qualquer traste, vai entrar na sua vida e vai estar bom. Aí essa pessoa, ela se relacionou, casou e ela comentou que de vez em quando o cara esqueci de tomar um remedinho, agredia ela, passava perrengue. E aí eu fiquei analisando, falei, meu, como que a pessoa, olha como a autoestima, a baixa autoestima, ela faz a diferença na nossa vida. Eu sei o que é isso, porque eu tive baixa autoestima. Então, pessoal, jamais aceite alguém menosprezar você. Jamais aceite alguém fazer piadinhas do seu peso ou falar alguma coisa que vai contra os seus princípios e valores. Abra sua boca, não fique calada, não fique calado. Não tenha medo de dizer aquilo que você não gosta. De dizer aquilo que incomoda você. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Não fique dizendo sim quando você quer dizer não. Não vá contra os seus desejos para querer agradar as pessoas. Pare de colocar a pessoa no pedestalzinho ali. Fica ali cultuando a pessoa, louvando a pessoa. A pessoa é boa? Legal, seja bom com ela. Mas não precisa colocar no pedestal. Como se aquela pessoa fosse o tudo na sua vida. Você tem que ser o tudo na sua vida. Você tem que priorizar quem você é. Se você não sabe quem você é, busque saber. Busque se encontrar. Quais foram as raízes dessa baixa autoestima? Quais foram aquele processo da minha vida que alguém disse alguma coisa para mim que eu me fechei? Alguém me menosprezou? Alguém me magoou? Eu tive algum trauma na minha infância, no meu passado e não consegui me libertar? Encontre a raiz disso e tire-a com toda a sua força. Não aceite migalhas de ninguém. Tá me ouvindo? Aprenda a se valorizar. Se você não aprender a dizer isso, se você não aprender a valorizar isso, ninguém vai fazer por você. Acredite em mim. Você tem um grande valor. Você é importante. Principalmente para Deus. Mas você precisa realmente encontrar o seu valor. Reflita. Deus abençoe. É nóis.